O espetáculo, quando os olhos não veem, irá trazer uma mensagem profunda de fé, no qual o artista plástico Valdisson Braga irá interpretar o apóstolo Paulo. O espetáculo é uma viagem profunda ao universo que vai confrontar o telespectador. Quem estiver presente vai refletir muito sobre a vida e sobre alguns valores perdidos. Vai refletir acima de tudo, como diz Paulo na sua carta ao Corinthians 13, que fala sobre o amor, vai refletir sobre o amor, sobre a fé e sobre o Evangelho verdadeiro, que é aquele que não tem máscaras e que fala da verdade, porque o próprio Evangelho apresenta que o mundo teria aflições. E Jesus fala, tenha bom ânimo porque eu venci. Está tudo preparado e com o direito à sonoplastia de Cid Moreira, um dos maiores comunicadores da TV brasileira. No espetáculo, a sua voz irá atuar como se fosse a de Jesus, conversando com Paulo. Cid Moreira sempre foi o ídolo, né? Na minha infância inteira ele se fez presente desde das apresentações de jornais, até mesmo do maior legado que ele deixa, que é a Bíblia Ilustrada. E ter a sua participação fazendo a sonoplastia, onde ele faz, é um monólogo, mas ele faz a participação como se fosse o próprio Jesus a conversar com Paulo. Isso para mim é um privilégio, é uma satisfação imensa poder estar com esse homem, que é um dos grandes comunicadores da TV brasileira. O cenário irá ilustrar os valores cristãos registrados na Bíblia Sagrada, com elementos que irão permitir uma reflexão. Dia 12 de março, no Teatro 4 de setembro, às 19h30, nós temos um encontro marcado com o verdadeiro amor. Eu convido você a ter uma noite com certeza que você vai sair daqui com a alma lavada.